Música Senhoras e senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. No mundo do voo, verifique se sua mesinha de refeições está fechada e travada. Verifique se o monitor de vídeo está no compartimento e o descanso dos pés recolhido. Coloque-a sobre o nariz e a boca. Ajuste o elástico em volta da cabeça e respire normalmente. Se houver uma criança ao seu lado, coloque a máscara primeiro em você e depois na criança. Em caso de pouso na água, utilize o colete salva-vidas localizado embaixo do seu assento ou no console central. Agradecemos a atenção e desejamos a todos uma ótima viagem. Agradecemos a todos nós. Agradecemos a todos nós. Agradecemos a todos nós. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.